Olá, eu sou a Mayara, seja bem-vindo a mais um episódio quentinho do Papo Íntimo. E hoje eu tenho uma super novidade para quem curte sexo anal. Ah, você não curte? Então fica aqui comigo que até o final desse vídeo você pode mudar de ideia. Quando o assunto é sexo anal, tem de tudo, né gente? Tem parceiro que pede muito e a mulher foge de qualquer maneira. Tem mulher que até gosta, mas sente dor sempre. Tem os casais homossexuais que precisam muito de uma boa solução. Todos vocês vão curtir muito daqui pra frente. E a dor vai evaporar. O cliviente já é sinônimo de sexo anal aqui no Brasil. E até em muitos países onde os produtos da Inti fazem o maior sucesso. Mas agora a Inti se superou, hein? Deixou o que era ótimo ainda melhor. A versão aerosol do cliviente é muito mais prático e fácil de aplicar. Uma boa dose na região do ânus e em minutos toda a sensibilidade à dor vai embora. Deixando só o prazer. Sim, muito prazer. Porque a região do ânus é cheia de terminações nervosas. E assim que você tira todo o desconforto com o clive, você começa a sentir tudo de bom que o sexo anal pode trazer. Mas não é só na sensibilidade que o clive atua, não. Ele dá um verdadeiro trato no ânus. Ele tem vitamina E, hidrata e, claro, já deixa tudo bem lubrificado pra penetração. E vai mais fundo. Ele tem efeito cicatrizante. Ele merece. Esse lugarzinho tão desejado pelos homens tem que ser bem tratado, né? Ficou curioso pra conhecer o restante do time clive-int? Se é que você ainda não conhece. Bom, são vários. E todos são ótimos. Cada um pra uma situação. O clive tradicional, o clive gold, o clive soft e agora o aerosol. Aqui na descrição do vídeo, você pode saber todos os detalhes sobre eles. Gostou desse vídeo? Se inscreva agora no nosso canal pra você ficar por dentro de todas as novidades da Inti. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês sintam muito prazer. Um beijo e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto